E aí moçada, mais um dia abençoado aí pra todo mundo aí, pessoal que tá seguindo nosso canal aí, que sempre acompanha a gente, pessoal que não acompanha ainda, deixa seu joinha, seu like, se inscreve no canal pra dar uma força aí, último dia de pescaria do Riviel, hoje tá eu e o Sirão, maior pegador de Pacu da região aqui cara, hoje o Pacu vai sair, vamos lá filmar pra vocês do Pacu, acompanha o canal. E aí Sirão, já saiu um baita, ô rapaz, ele já tá empenando, ó, ele já tá empenando, ó, o bestilho que é o amarelão, ah, esse viagem com gosto, olha, olha o tamanho desse amarelão, olha, olha o tamanho do amarelão, olha o amarelão, velho, ó, mas de guassudo bom, hein, guassuzinho. Agora você fala pra mim, olha por aonde o ozão pegou, por baixo do bicho, por baixo do, não tem experiência, não entra não, né, Sirão? Ah, eu que não quero pegar mal, olha, que peixe bonito, mas ainda é bonito, não é brincadeira. As iscas na pescaria hoje é frango, calabresa, coração, salsicha, 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 rapaz, e você acredita que ontem eu peguei os dois pacos só com frango? Gordurinha, é, gordurinha, coração, aí, ó, fígado, ó, fígado, amigo, é isso que é pra todo gosto. Agora dá uma olhada, viu, é isso que eu tinha 10. Olha o tamanho, olha lá, preparação das ovos. Ontem foi dois, desse jeito, assim, ó, dois pacos. Olha lá, preparação. E aí você vai soltando na pingadinha, bota uma chumbada do tamanho desse que vai descer lá na frente, pra ele não ficar enroscando. E vai soltando devagarinho, ó. Daqui a pouco o bicho pega. Vai soltando devagarinho, soltando devagarinho, até na hora que o bicho dá uma encaicada lá. Pegou no azol. Não pode fisgar de uma vez, não. Tem que deixar ele levar devagarinho, não é que ele levar, levar bem mesmo. Mas você só traz devagarinho pra ele não escapar da boca. E aí estamos na esperança de pegar um hoje aí. Continua acompanhando a gente. Mais um pichinho, já viemos. Saiu mais um, hein. Olha aí. A linha cantando. Um cúmulo. E ele, olha lá. Beleza. Brincadeira não, hein. Cê tá doido. Olha. O bandido parece um... Tá parecendo um barbadinho. Não é barbado não, né. Olha, pá. É os bichos brutos mesmo, hein. Aí, Maria. Muito bonito. E aí, beleza? Estamos fechando aqui a pescaria no Rio Vieja. Agora é só voltar pra casa. Descansar a cabeça aí. Fechou a pesca, entendeu? O pessoal que tá acompanhando aí, deixa o... O seu joinha, o seu like aí com a gente. Um abraço pra todo mundo. E aí, gostar, hein. E aí, gostar, hein. E aí, gostar, hein. Neutinho aqui. O bicho é fera na pescareia do Pacu, hein. Isso aqui é tempo de infância, hein. Tô aprendiz, aprendiz aqui na pescareia do Pacu. O comandante é o Sidão. Olha lá, bichãozão lá. Olha lá. O outro ali também, que tá só de boa. Tá boa. E aí, Neutinho, manda lá um abraço pro grande lá. E aí, grande, um abraço aí. Não passa mais em cima da minha linha quando estiver lá na Serrana. Pelo amor de Deus. Ô, grande, tá pegando os peixes do Neutinho aí, pô. Isso aqui é pra deixar os peixes dele lá, que ele quer pegar os peixes dele. É brincadeira, é brincadeira. Manda o Miyazaki pescar lá. É, Miyazaki e oi nada também de peixe. Ninguém pegou nada hoje. Isso foi sacana mesmo. Eu já só peguei latinha. Ih, mandinho hoje. Mandinho e latinha. Alô, grande, um abraço. E aí, palmo, hein.